Música Loucura é viver sem você Que o dia escurece lá fora As águas vão te trazer Pra perto de mim Pra perto de você O tempo não passa, só vou lá Em sonhos, em pessoas Que me falem, me deixem entender Se é pra ir, se é o fim Se é você Não diga que acabou O fim que começou Não quero depois Quero agora Agora Porque meus olhos Só vem Você que não quer com ninguém O doce, o abraço O que tem O que eu queria ter Era você Aqui Agora Escrevo O meu solução Letras do seu coração Foram feitas pra colorir O desenho do rosto Mais belo que o fome E as luzes da nossa cidade Tampouco só parte elas fazem Iluminam que nada se vê E a tua luz aqui Que leva você Não diga que acabou O fim que começou Não quero depois Quero agora Agora Porque meus olhos Só vem Você que não quer com ninguém O doce, o abraço O que tem O que eu queria ter É você Aqui Agora 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 Por que meus olhos só vêm Você que não quer com ninguém O doce, o abraço que tem O que eu queria Era você, aqui, agora 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 Agora